Música Você viu só que amor nunca me pôs assim Me passou, me parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem, esse mar no olhar E vai ver, sempre tem, nunca vem, quer me amar Hoje sim, esqueci, já pensei em esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em dar Peço, mas você não vem Deixe então, falo só de você Você viu só que amor nunca me pôs assim Me passou, me parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Amanhã é como o verão Quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem, esse mar no olhar E vai ver, sempre tem, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em dar Peço, mas você não vem Deixe então, falo só, digo ao céu, mas você vem Deixe então, falo só, digo ao céu, mas você vem Deixe então, falo só, digo ao céu, mas você vem